Boa tarde, boa tarde, tudo bom? Um pouquinho de sono depois do almoço. Beleza, galera? Todo mundo acordado? Legal? Bom, eu quero falar um pouquinho de um case de sucesso que a gente plantou ano passado na Centauro, que foi como a gente ajuda o cliente, o consumidor, a encontrar o que ele está buscando no site. Como a gente viu um pouquinho antes, nas apresentações de manhã, o mais importante que o pessoal falou, teve até uma apresentação só sobre isso, que é sobre conversão. Então, aqui o que a gente quer é mostrar, através de uma ferramenta, a SLI, o que a gente fez que realmente aumentou a venda. Não sei mexer aqui. Bom, como eu não sou palestrante, acho que pouca gente me conhece, meu nome é Daniel Vidotti Prando, o meu nome é Guiara Vidotti, durante o dia, a noite muda um pouquinho, mas deixa para a gente falar. Sou formado em matemática, MBA em gestão de projetos, e até queria fazer um parênteses aqui, quando estava preparando essa apresentação, que eu fiquei um pouco triste, sabe quando você fica down? Você está preparando a parada, super motivado, daí eu li assim, falei, putz, eu tinha tanto orgulho das certificações Microsoft que eu tinha, mas elas já são da década passada. A gente percebe que a gente está ficando velho, né? Bom, enfim. Desde os 14 anos, trabalho com varejo, amo isso. Comecei na loja do meu pai, uma loja de outras peças. E desde então, entrei no e-commerce há 12, site do Extra, Pão de Açúcar, Ponto Frio, Casa Bahia. Há dois anos, sou responsável de TI, dos e-commerce da Sentaro e Buy Tênis. E sou casado, consegui, sou pai de quase três filhos. Bom, para vocês entenderem aqui, eu não quero vender nenhuma ferramenta. Não vim aqui vender a SLE. Eu vim aqui explicar para vocês o que a SLE ajuda. Quem vai vender ou não é a Michelle, o Dioi, o André Cacita, que estão lá fora. Então, eu quero colocar vocês dentro do contexto da Sentaro Primeiro, para vocês entenderem o que a gente estava buscando, os números nossos, e vocês entenderem o que a gente conseguiu através da ferramenta. Daí sim, vou falar um pouquinho da ferramenta. Vou falar como a SLE ajuda o SEO. Alguns relatórios de acompanhamento, que são muito importantes. Depois eu coloquei alguns slides da SLE, de algumas ferramentas que a gente ainda não implantou. Até, sendo bem sincero, tem umas duas aqui que eu não sabia nem que tinha. Então, eles já saíram com uma listinha de coisas que a gente vai ter que implementar. Os nossos resultados, que é o mais importante. Quer dizer, vocês só estão aqui porque vocês querem saber quanto isso melhora no lucro. Quanto isso dá de retorno. Falaram de Roy, de Ross. A gente vai falar um pouquinho sobre os resultados. E vamos concluir a palestra. Tenho 20 minutos. Aqui alguns números que a nossa área de inteligência lá da Sentaro levantou para a gente ano passado. Isso até é um dado muito importante. TI não faz nada sem uma área de marketing forte. E até fazendo um... Puxando um pouquinho o saco. Trabalho com uma área de marketing, mas as melhores que eu já trabalhei na vida. Não estou puxando o saco porque a galera está aqui não, tá? Cíntia, Gustavo. Cadê a Lu? Se escondeu, né? Bom, 34% dos visitantes de um site usam a busca como a primeira atividade. Ou seja, é bastante gente. 68% dos usuários utilizam a busca na web como principal forma de navegação. O Google fez isso, né? Um caso bacana que eu gosto sempre de falar. Minha mãe começou a mexer na internet faz uns três anos. Para ela entrar no site da Sentaro, ela abre o Google, digita www.centauro.br, entra. Aparece a primeira busca que é paga. Ela clica nessa busca. Ela ainda tira a grana da gente. Daí ela vai no site da Sentaro. Eu falei assim, mas mãe, por que você faz isso? Ela falou assim, não, porque é internet, né? O Google tem que fazer assim. Eu falei, bom, deixa quieto. 43% do usuário de busca de um site desistem após a primeira tentativa, se eles não encontram. Então, assim. E clientes que utilizam a busca têm três vezes mais chances de fazer uma compra do que quem não usa. Então, assim, a gente realmente não pode deixar de olhar a busca. A gente aperfeiçoando a busca, ela é vital para a saúde de um site. Mais alguns dados aqui que o pessoal passou para a gente. Por quê? Porque eu vou falar de busca, mas a gente não colocou só a busca. A gente não mudou só a busca nesse projeto. A gente mudou também toda a navegação do site. Então, quando o pessoal de negócio, marketing comercial, veio para mim com a demanda, eles falaram, a gente precisa melhorar busca e a gente precisa dar uma navegação melhor. Melhorar a experiência de navegação, diversificar filtro, ofertar de acordo com comportamento. Por quê? Porque hoje o mais importante, falaram muito de manhã, é a gente entender o cliente. Entender o que ele está buscando. E para isso a gente precisa de uma ferramenta que consiga nos dar esses resultados. Daí, a pergunta que veio para mim, a dúvida, que eu fiquei na cabeça, foi Eu implemento isso, eu desenvolvo como área de TI dentro da Centauro? Ou eu vou procurar uma solução de mercado? Bom, o que a gente decidiu foi buscar uma solução de mercado. E a solução que a gente escolheu foi a SLI. Por quê? Vou explicar agora, nos próximos slides, o que a SLI agregou. Primeira coisa, uma das coisas mais importantes da ferramenta, é que a SLI trabalha muito com relevância. Ou seja, é uma ferramenta que vai entendendo o comportamento do usuário dentro do site, e conforme mais tempo a gente usa a ferramenta, mais inteligente ela fica. Tem sinônimos. A parte de landing pages, também vou fazer referência às duas apresentações anteriores de manhã. Todo mundo falou sobre landing page. Ou seja, eu acho que a gente precisa olhar com carinho esse tema. Autocomplete, vou falar porque isso é muito importante. E vários relatórios de acompanhamento. Uma coisa que eu acho que vocês devem ouvir bastante da galera de TI é o seguinte. Não adianta a gente dar ferramenta se a área de negócio não souber usar. Isso é muito importante. Você soltar só uma ferramenta e não ter acompanhamento. Isso é algo bacana da SLI. Já vem com vários relatórios, mais de 40. Vou mostrar quatro aqui para vocês. E que deixa assim, no nosso caso a gente tem um analista que fica só em cima desses relatórios. Tunando a busca, melhorando ela também. Criando landing pages, criando filtros. Enfim. Tudo isso somado faz com que a gente exiba o que o cliente procura. Bom, vamos lá. Vou falar agora o que a gente acabou das ferramentas que a SLI tem e que a gente colocou dentro do site da Centauro. Primeira coisa foi o autocomplete da busca. Parece besteira, mas em média 33% dos clientes que usam o autocomplete finalizam uma compra. A taxa de conversão é duas vezes maior. Opa, me enganei. Em média 33% usam o autocomplete. E a taxa de conversão é duas vezes maior. É aquele lance, né? O cliente não quer perder tempo. O cliente quer digitar, já apareceu o produto na cara do Gol e ele já ir para a PDP e já finalizar uma compra. Aparecem aí sugestões de busca. Termos, né? Que são pesquisados. E os produtos. Uma outra coisa importante também, que eu já vi vários comentários, é como eu consigo filtrar e colocar vários filtros. Quando você vai numa loja, você muitas vezes quer comparar um produto. Você tem, não sei, você quer comprar um computador de 8 GB e de 6 GB. Você quer ver um tênis vermelho e um verde. Tudo naquele mesmo comportamento. É muito importante esse tipo de coisa. O cliente pode estar selecionando mais um filtro de uma vez. Aqui é um direcionamento, é uma função que tem um jump. Você digita o SKU, o código do produto, que já vai direto para a página de detalhe do produto. Outra coisa, você digita o SKU parcial na busca. Já vai, aparece os resultados que são inerentes àquilo que você digitou. Parte de selos. Frete grátis, promoção, outlet. Você cria várias regras dentro da ferramenta e essas regras são exibidas no site. Banners por seleção. Aqui também foi comentado de manhã, o Tim falou muito sobre isso. Ou seja, eu sou uma mulher, eu quero estar ambientado dentro de um site feminino. Você coloca um banner de acordo com o critério de seleção. O banner ficou muito bonito, Gustavo. Parabéns, cara. Show de bola. Esse daqui é um outro, quer dizer, o cliente buscou um tênis Adidas. Mudei até o BG do site. O site fica com a cara do que o cliente está buscando. Quer coisa melhor do que isso? InfoRápida, um outro detalhe muito importante também. O cliente veio para a busca. Tem o resultado. Tem uma informação de InfoRápida. Já aparece ali uma mini PDP, o cliente pode finalizar a compra dali. Menos passos para o checkout. Sugestões de busca. Digitou chuteira mercurial. A própria SLI já dá chuteira de futsal, Nike Mercurial, chuteira de campo, chuteira de futsal. Várias opções. Mais opções para o cliente estar conseguindo encontrar o que ele deseja. Lending page. O pessoal estava falando. Aqui na linha de page seria uma seleção de produtos. Então, você pode gerar N seleções de produto, de acordo com a campanha que você quiser fazer. E conforme o cliente pode buscar, esse produto vai aparecer aí. Eu vou explicar de novo. Tem slide. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Então, por exemplo. Aqui foi bem a Exmo, esse exemplo que eu vou dar. Só para gravar para vocês. Imagina que, não sei, a nossa área de marketing quer fazer uma campanha de futebol. E daí a gente quer fazer uma campanha com o campeão invicto da Libertadores. Vai aparecer produtos do Corinthians. Desculpa aí, gente. Tinha que falar alguma coisa. Busca sem resultado. A gente tem que aproveitar isso daí também. Uma busca sem resultado, a gente tem que oferecer produto para o cliente. A gente tem que oferecer palavras mais buscadas. Tudo isso daí, a ferramenta já dá. Daí você pode montar o layout conforme você quiser. Você coloca os produtos mais populares, os produtos que são mais vendidos. O que foi mais buscado naquele dia. Ou seja, dá para fazer N coisas para você conseguir deixar aquele cliente dentro do seu site. Um antigo muito importante. SEO. SEO é um dos temas que a gente mais bate, mais as pessoas falam. Porque é uma visita, teoricamente, de graça para o seu site. Você vai fazer um investimento pequeno, entre aspas, até o Google indexar. A primeira pergunta que eu fiz para o pessoal da SLI é Eu tenho como trabalhar SEO dentro da ferramenta SLI? Por quê? Porque se lembra que eu falei que eu não estou mudando só busca. Eu vou mudar também a navegação. E a resposta foi sim. O pinguinzinho aí dá até medo, até vertigem, quando a gente ouve falar de novo algoritmo de busca. Pelo menos a galera de TI fica com muito medo. Então, o que dá para fazer? Aqui é um trabalho que a gente está fazendo até junto com a iShare. Cadê o Brunão? Cadê o Bruno? Ah, está lá. Bruno, a iShare. Empresa fenomenal em SEO. Enfim. Conteúdo orgânico agora é muito importante para a gente estar trabalhando dentro dos sites. É você colocar algum conteúdo que tenha relevância para o que o cliente está buscando. A gente tem que gerar conteúdo para o site. Então, imagina, nessa busca aqui, o cliente buscou por futebol. Na nossa paginação, o cliente entrou em futebol. A SLI oferece uma oportunidade de a gente colocar na página um conteúdo textual para o cliente ler, para o cliente saber se informar. Aqui foi um exemplo de futebol. A gente tem isso em todas as categorias e tudo mais. Uma outra ferramenta muito interessante para SEO dentro da SLI. Eles chamam de Site Champion. Ou seja, as principais palavras, os principais termos que são buscados dentro do site, eles já, por exemplo, na X-Shox, eles já montam a URL. Essa URL já vai para um arquivo que a gente pode jogar para o Sitemaps e isso ser indexado no Google. Filtro por review e ratings. Ou seja, eu posso ir lá no... Mandar informações... Ah, isso aqui é tudo. Todas as informações, é uma integração que a gente faz via arquivo XML. Então, assim, posso mandar qualquer informação que eu tiver no meu site para a SLI estar trabalhando. Aqui no caso, filtro por review, o cliente pode entrar, selecionar o que for mais usado, melhores usos, melhores features, tudo de acordo com o que o próprio usuário está colocando no site. Agora eu vou falar de algumas ferramentas da SLI que a gente ainda não tem na Centauro. Foi aí que eu falei que eles saíram com uma listinha de coisas para fazer. Primeira coisa, essa busca flutuante. Essa barrinha azul aí em cima, conforme você rola o scroll do site, a barrinha te acompanha. Como a gente falou, cliente que busca, converte mais do que não busca. Então, a gente precisa encorajar essas buscas. E um dado da SLI que eles trouxeram, é que os clientes mencionaram que isso aumentou 28% a conversão do site. Só a busca flutuante. Um outro produto que já está em desenvolvimento, a gente está para lançar. Presente perfeito. Ou seja, você dá várias opções de filtro para o cliente. Nesse caso aqui, exemplo é do site Motorcycle. Tipo, estilo de pilotagem, cor da moto, idade e tudo mais. E ele filtra para você. Buscas relacionadas na PDP. Você foi lá, uma página indexada no Google. Entrou na PDP do site. Toda essa parte de searching aí é oferecida pela própria SLI. Buscas relacionadas. Buscou lá um ursinho bonitinho. Buscas relacionadas àquilo que você acabou de buscar. Histórico de buscas. Você pode estar colocando no site também. As últimas buscas realizadas. Fala agora de relatórios. Palavras, frases mais buscadas para você estar acompanhando. Palavras, frases com resultados ruins. Isso é importante. Por quê? Para o time do comercial atuar. Então, imagina que você tem uma palavra que é muito buscada, mas que não converte. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se tem toda a grade. Vamos ver se está faltando. Palavras, frases mais buscadas dentro do SEO. Ou seja, dentro dos buscadores. Relatório transacional. Com uma simples tag no site, a gente consegue ver taxa de conversão só da busca. Ok, mas a gente está aqui para ver os resultados. Então, coloquei aqui, obviamente, não em números absolutos. Só em percentuais, os resultados que a gente conseguiu com a SLE. Após a implantação, que durou no total 45 dias, a gente conseguiu aumentar a taxa de conversão do site como um todo em 25%. A conversão de quem utiliza a busca, ela é 94% maior do que quem não utiliza. E, importante também, é um dado muito... Porque a gente acaba não olhando, a gente pensa que é só custo a mais. A gente acabou reduzindo em 10% o custo de CDN. E banda. Quem trabalha na área sabe a Akamai e tudo mais. É difícil utilizar, reduzir esse tipo de custo. A gente conseguiu. E eles também estão na Akamai. Então, a gente não perdeu nenhum tipo de funcionalidade, de agilidade na entrega do resultado. Um ponto que eu queria abordar muito é o comprometimento deles. A gente implantou todo o projeto, depois que ele foi assinado, até estar no ar. Foram 45 dias. Então, foi um mês para a primeira entrega. E depois, mais 15 dias para a gente subir tudo. Com isso, eu concluo que é um excelente parceiro para o nosso negócio, a SLE. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.